Por que não falei mais Às vezes eu te amo Tudo bem, meu amor O tempo passou Serve como lição Não deixe passar Exponha a emoção Não tenha medo de amar Aí você se sente O último no planeta Triste, cansativo, descrente No céu procura um cometa A vida é fugaz Num segundo se desfaz A música desafina E você dará a volta por cima Lá, 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 lá Porque não trabalhamos menos, viajamos mais Londres, Milão, Paris, Dubai Então o tempo voou e o cabelo brateou O corpo envelheceu A pecúnia se perdeu A vida é fugaz Num segundo se desfaz A música desafina e você dará a volta por cima A vida é fugaz Num segundo se desfaz A música desafina e você dará a volta por cima A vida é fugaz Num segundo se desfaz A música desafina e você dará a volta por cima A vida é fugaz A opção não deixe passar A opção não deixe passar A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A música desafina e você dará a volta por cima A CIDADE NO BRASIL